Uma história que começou há 50 anos. Isabel, Adriana e Rafaela mostram que o gosto pelo samba passa de geração para geração. Um ano nem eu desfilei esperando ela e aí continuou. Primeiro começou na barriga e nasci e continuei. E Rafaela também veio nesse mesmo sintonia. E só de pensar que lá vai mais um ano sem carnaval. O coraçãozinho fica mais apertadinho. Nossa, a gente volta lá atrás desde os primeiros desfiles que a gente lembra. É uma nostalgia. A possibilidade de um desfile fora de época não empolga as escolas de samba. Para elas, não há tempo suficiente para preparar a festa. A escola de samba leva um ano para construir um carnaval para apresentar digno a uma população na avenida. Então, quando a gente está finalizando um enredo, a gente já tem o próximo em mente, já começa a estudar para trabalhar. Já são mais de dois anos sem carnaval. E nesse tempo as escolas de samba vão se virando como podem. Isso aqui deveria ser um carro alegórico. Mas hoje serve mesmo de vitrine para uma feira que funciona no local onde o samba deveria reinar. Na quadra da Unidos do Guarani, na pedreira Prado Lopes, na região noroeste da capital, os instrumentos seguem empilhados e as fantasias amontoadas esperando as costureiras e estilistas. Sem definição, o que deveria ser o lugar de ritmo, dança e alegria segue silencioso. Todo mundo fica triste porque falta de carnaval é festa de todo mundo, todo mundo curte, todo mundo fica alegre e esse ano está faltando.